Fala galera, firmeza, a Chapax aqui traz mais vídeo, bom galera, traz pra vocês mais um episódio aqui do Vida Real, eu vou deixando aqui like pra tá fortalecendo e compartilho com seus amigos, galera, galera, é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e não se esqueça de me seguir no Instagram, que é arrobaochapax, beleza mano? Esse vídeo aqui tá sendo gravado ao vivo na plataforma Trovo, que é onde eu faço live todos os dias a partir da 1h da tarde, é só clicar no primeiro link aqui da descrição, dá aquela moral pra nós e tamo junto, fechou? Bora pro vídeo, meu irmão! Ai mano, horneteira do cliente finalizada, vim dar uma volta com ela aqui, ainda bem que ela pingou na reserva, na hora que eu passei aqui pra esse poço aqui, eu já parei, já coloquei combustível nela, gasolina, tá caro pra grão, 8 real litro, tá maluco, fio? Tá aí o hornetão, ó, escapamento que o cliente pediu, né mano? 4 polegadas, bagulho tá gigante, irmão, traseirinha da 2012, barra 13, ó, se liga, plaquinha lá pra águia ver, né, porque os policial aqui de baixo não vê, só que quem tiver no helicóptero, sem retrovisor, cor azul, do jeito que o cliente pediu, né mano? Ela era preta, se eu não me engano, nem lembro que cor ela era, mano, e aí nós transformamos ela numa azulzona, e véi, vou falar um bagulho pra vocês, ah, e arrumamos também o painel dela, né mano? Arrumamos aquele plug que tava com problema, que tava invertendo o RPM pra velocidade, aí a gente voltou bonitinho aqui, agora tá funcionando o RPM da moto, né mano? Negócio de fazer o quê? Como eu já tô aqui perto da casa do meu pai, vou passar ali na casa, na minha casa, né mano? Que ele vai tá lá, vou trocar uma ideia com o velhão, pra ver se ele vai comigo até lá no interior, pra tá entregando essa moto aqui pro cliente, né mano? Como o Thiago não tá aí, né véi? Então vou tá levando lá, pro cara poder desfrutar da nova, não é conquista, né, mas da nova modificação dele, né parceiro? Se liga só, olha o ronco dessa criança, como o bagulho é brabo, se liga. Ó, na partida aqui nela, né? Olha, se tá louco, irmão. Ó o RPM funcionando certinho, ó. Ó. Olha, se tá maluco, parceiro, o bagulho ficou canhão, hein? Vou falar um negócio, é. Como o cliente pediu pra gente não colocar retrovisor, então o retrovisor ficou lá na oficina do Thiago. Eu vou ver se o velho me dá uma força aqui, que eu vou ter que ir lá na oficina do Thiago, pegar a carretinha de moto, tá ligado? Colocar essa moto em cima da carretinha, e aí a gente mexe de marcha pra lá. Ou então, ó mano, vai fazer aí, vai poder ir testando a moto que eu tá pensando. Eu falo pro meu pai ir com o carro dele, e eu vou pilotando a Hornet, chego lá, entrego pro cliente, e aí meu pai me traz de volta, né, mano? É melhor, porque eu acho que a carretinha, o Thiago saiu pra poder buscar algum cliente, uma parada assim, né? Ó. Ó, vou dar um quebrão aqui. Ixi, não, prega, aqui tem polícia aqui na frente, né, mano? Tenta tentar mandar mais na banguela, né, que o bagulho não ficar fazendo muito barulho, senão ele vai querer vir atrás, velho. Ó, batalhão aí, ó. Agora vai, ó, acelera aí. Toma, ó. Ó, quebrou, quebrou, agora vai, hein, ó. Toma. Cê é louco, irmão, olha isso aqui. Ó. Toma, fi. Mandei logo de ladinho aqui no bagulho, ó. Esquece, fi, ó. Ah, tá ligado. Aí. Tá doido, fi, mano? Essa Hornet aqui, ela ficou pelo do pelo, irmão. O bagulho vem do jeito, parceiro. O bagulho se dá um tapa ali, já manda de ladinho, já manda raspão. Eu não quis raspar porque a moto não é minha, né, velho? É do cliente lá. Olha a lenta do bagulho. Uai. Cadê meus carros? Ah, ó. Será que o velho mandou lavar meus carros, velho? Vou ficar bravo, porque eu já tinha mandado pulir o bagulho, mano. Caraca, eu te parou o Hornetão aqui, mano. Pera aí. Tem que ir lá na casa do Thiago ainda buscar minha G4 e minha S1000 que ficou lá, né, mano? Ai, cara. Ai, caraca, mané. Nossa Senhora. Que dor na perna, mano. Meu amor de Deus, cara. Oi. Ai, cara, tá doendo minha perna, velho. Ai. Parou de Deus. Ai. Rapaz, mano. Do nada eu levei... Nossa, eu fui pisar aqui e minha perna doeu porque eu levei um capote, maluco. Tá doido, velho. Eita doido. Cadê o velho, hein, mano? Deixa eu entrar aqui na casa. Ai. Nossa, a perna tá doendo pra caramba, velho. Você tá maluco? O Snoco, eu pus o pé no chão, acho que eu torci. Que bagulho doeu, parça. Esse bagulho já foi pro chão com tu, irmão. Tá maluco, tio? Ô, velho. Isso aí, rapaz. Manda pintar tudo de rosa. Que barulho é esse aí, meu irmão? Eu tô aqui na... Eu tô curtindo a piscininha aqui, rapaz. Oi. Sim, aí tu pega, pinta tudo de rosa. Rapaz, essa cabeça parece uma bola de futebol. Só dá uma bicuda, quer ver? Tá vendo, rapaz? Tá vendo? Não, não vou fazer isso, velho. Isso, rapaz. Pode pintar, tá bom? Um beijo, hein? Tchau, rapaz. Tchau, vagabundo. O que é isso, rapaz? Eu que te perguntei o que é isso. Uma hora dessa... Tá meio diferente, hein, rapaz. Pode tá puxando alguma coisa aí mentalmente, hein? Não, tô não, rapaz. Agora sim, rapaz. Tu tá meio... Ih, rapaz. Ih, velho, você tá diferente. Você tá meio bem vulgado, hein, rapaz. Você tá diferente, hein? Deixa eu te falar um negócio. O que você tá fazendo aqui na minha residência? Sua não, né? Nossa, rapaz. Nossa? Calma, deixa eu consultar aqui a minha... Eu moro aqui, velho. Pera aí. Vem cá, me acompanha aqui. O que? Ai, meu... Nossa, vem aqui. Tô te entendendo legal não, hein, velho. Eu tô indo, tô indo. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Vem cá. Onde você tá indo, meu irmão? Onde o escritório? Vê o negócio aqui. Hum, pera aí. Aqui. Aqui, a escritura da casa. É engraçado que aqui tá escrito, ó, proprietário, velho e o chibungo. Então, aí, ó. Tá aí, rapaz. Tá vendo? Aí, ó, proprietário, velho e o chibungo. Eu sou o chibungo. Não, velho e o chibungo. Eu, eu. Não, velho e chibungo. Então, eu posso até... Pera aí, pera aí. Aponta o dedo aí. Deixa eu ver o negócio aí. Contar o dedo? É, deixa eu ver o negócio aí. Pera aí, pera aí. Você tá passando esmalte no dedo, meu irmão? Não tem problema, rapaz. Ih, rapaz. Tá diferente esmalte marrom ainda, caralho. Tá diferente, rapaz. Esse véio tá queimando a rosca, né? Ó, velho, vira padeiro, parceiro. Mas e dez, se você é bunda, meu. Aí, deixa eu lá. É, aqui na minha casa. Eu preciso da sua ajuda, velho. Tiago meteu marcha, tá ligado? Foi resolver não sei o que lá e não voltou mais, tá ligado? Falou que ia me ajudar hoje. O Tiago não quer mais nada com a vida, rapaz. Você sabe muito bem, rapaz. É, isso é verdade. E aí, eu preciso da sua ajuda, velho. Porque eu tô com a honra do cliente. Pera aí, falando nisso, cadê meus carros? Teus carros, rapaz? É. Então, lembra que eu tava falando no telefone agora, rapaz? Negócio de pintar de rosa, rapaz. Você tá maluco pintar meu carro de rosa, você é louco? Ah, não era teu, não. Eu não sei, rapaz, teu carro, alguém veio aí buscar aí. Não, não, não. Tava a BMW e o GTR ali, velho. Ué, é o que eu vou saber, rapaz. Não tô sabendo de nada, não, rapaz. Meu Deus do céu, velho, mano. Não mandou blindar, não? Não, eu tinha mandado os caras lavar, tá ligado? E aí, trouxeram pra cá, rapaz. Ih, rapaz, e vocês só trouxeram pra cá, depois levaram pra lavar? É verdade, né? Eu não pensei nisso daí também, né, mano? É, mas é burro, né? Eu preciso da sua ajuda, velho. Pega um carro seu, você vai comigo lá no interior, que eu vou entregar a moto pro cliente, e aí você me traz de volta, tá ligado? Não, e se eu não quiser? Porra, velho, me ajuda aí, é cliente, velho. Rapaz, ó, faz o seguinte, ó. Fica olhando pra porta e aprende uma mágica, ó. Não, fica lá de fora, rapaz. Tá, tá, pronto, pronto. Viu o segredo da bingola? Rapaz, que é tudo sacana. Vai, conta até três. Um, dois, três. Tcharam! Por que você pegou essa roupa aqui, meu irmão? Ah, agora eu tô fazendo curso de mágico, velho. Tem algum compartimento aqui, velho? Tem nada. Vai, vamos lá, então. Quer ver a cobra subir? Não, quer não, vamos lá, vamos lá. Te mostrar a ronde que o cliente pediu pra fazer, velho, colocar a traseira da mais nova. Vai, colocou um escapamento, maluco. Você fica surdo não é que dá partida no bagulho, fi. Ah, vou te dar uma moral, rapaz. Vai lá na garagem e escolhe qual carro a gente vai usar, rapaz. Ah, pega qualquer carro lá, velho. Qualquer um, pega. Vai lá na garagem e olha. Ai, meu Deus do céu, viu, meu irmão? Tem alguém dormindo aí ou não? Ah, não, né? O Brian tá na creche. Ah, senão eu ia cortar de giro, rapaz. Cortar de giro. Ali, velho, já sei qual que você ia pegar, ó. Ah. Aquela Ferrari que você ganhou do... Como que tinha? Que você ganhou do Chumaco... Chumaco, não, do... Pumas Barrichello, né? E lá dentro? Tem mais coisa lá, rapaz. Hum... Não, não. Deixa eu ver aqui. Não, essa... Essa michela aqui é pilantra. Não quero. Esse daqui é o que leva a pau do Monza. Ah, Audi também não. Não, velho. Pega aquela Ferrari lá mesmo. Nem viu o Tesla. Não, não, não. Esses carros que não fazem barulho não me interessam, não, velho. Rapaz, esse é o Tesla mais rápido do mundo. Eu não quero saber, rapaz. Pega a Ferrari. Vambora. Ah, vambora. Vamos estar no Rornetão aqui, mano. Levar lá pro cliente. Porque, né, o cliente já pagou, mas isso é louco, filho. Ó, a parte do bagulho, ó. Nossa senhora, mano. Se o Pró vai tirar a Ferrarizona lá, né, mano? Você tá maluco, mano? Hoje eu vou dar um pau no véio, rapaz. Ô, véio, fica lá em Santos, viu, mano? Santos? É, Santos. Mas tem que descer lá pra Santos. Filha da mãe, entrou na frente do caminhão, pilantra. Bora, vai. Toma. Ó o Brauzão. Epa, calma. Olha ele acelerando a Ferrari. Vamos lá pra dele, irmão. Caraca, velho. Tô brabo com o meu pai, hein, mano? Ele resolveu pegar, cortar caminho, mano. Só que ele meteu uma architilingua pra frente aí. Eu tô com uma ronte, parça. Essa bota aqui na areia, aqui nessas terras aqui, tá complicado de andar, mano. Eu já escorreguei umas três vezes, quase levei um chão ali, velho. Já dá, mano. Agora tem que andar devagarzinho aqui, mano. Olha lá. Meteu o mar, nem me esperou, pilantra. Olha. Olha. O que ele tá fazendo ali? O que é isso? Ô, velho. Tá fazendo o que aí, rapaz? Pegando a planta. Pronto, rapaz. Ô, velho. Na moral, você é um vacilão, hein, mano? Por que você quis cortar caminho, rapaz? Rapaz, pô. Tu já viu quantos pedágios tem até chegar em Santos, rapaz? Ah, eu vi, meu. Mas, pô, velho. Você não falou que era areia de terra? Minha moto quase caiu três vezes lá atrás, velho. Tem culpa aí ou que tu é ruim de roda, rapaz? Não é ruim. Você tá num carro quatro rodas. Eu tô com uma moto duas. Ó, faz o seguinte. Meu irmão, ó. Então faz o seguinte, ó. Vai indo na frente que eu vou dar uma... Tô com vontade de dar uma barruada. Vou cagar aqui no mato mesmo, entendeu? Eita, velho. Então eu vou ir na frente aí que você vai me alcançar, demorou? É nóis. Tá, vai lá, vai lá. Falou. Então toma aí, ó. Aí, só o meu homem... Ó, vem cá. Não, falou. Vem cá. Falou. Falou. Escapamento. Filha da mãe. Meu Deus do céu, velho. Tá maluco, velho. Olha. Tá doido, velho. Nossa, velho é filha da mãe, parça. Só arruma problema pra mim, velho. Vixi. Alguém teve dor de cabeça ali, mano. Olha lá. Vou parar pra ajudar o cara, né, velho. Para aí. Deixa eu parar a moto aqui. Pera aí. Aí. E aí, amigão, beleza, mano? Aconteceu o que aí, parceiro? Parceiro. Quebrou alguma coisa aí, mano? Quebrou, entortou a biela aqui, meu irmão. Eita, mano. Aí é complicado, hein, mano. Bora, passa tudo. Bora, passa tudo, parceiro. Nem tenta. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, parceiro. Calma aí, parceiro. Calma aí, eu vim ajudar. Não, calma aí. Eu vim ajudar, mano. Eu vim ajudar, calma aí. Nem tenta. Fica pianinho aí, vai, Joe. Calma aí, calma aí, viu? Calma aí, parceiro. Não, não, não. Não rouba não. A moto nem minha não, cara. A moto nem minha não, parceiro. Bora, bora, bora. Não. A moto nem minha não. Ai, que que isso? Ei, cara, ei, cara. Eita, pô. Eita, meu Deus do céu. Eita, pô. Cara, que isso, velho? Caraca, meu irmão. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Meu amor de Deus, velho. O vagabundo. O velho roubar a Ronte, velho, do cliente, velho. E agora, mano? Mentira, rapaz. É mentira. Não, cadê a Ronte? Meu Deus do céu, velho. Os caras deixaram esse carro. É, mas pensa no lado bom. Pelo menos eu ganhei um goleta. Ô, velho, você tá de sacanagem, né, mano? A moto é do cliente. A moto não é minha, velho. E agora o que eu vou fazer, velho? Véi, chama a polícia. Meu irmão, falando com a polícia, né, rapaz? Deixa eu puxar a placa desse carro e a gente descobre quem é. Pelo amor de Deus, velho. Aí, pegou tiro pra caramba no carro. Caraca, os malucos esqueciam o carro aqui, velho. Putz, grila, mano. Deixa eu pegar aqui meu tablet dando a minha cueca. Mano, não acredito que roubaram a Ronte, velho. Eu não acredito, velho. Putz, que pá. Eu falei pra você que se pegar esses carminhos aqui é ruim, velho. Aí, ó. Quase caí e roubaram o bagulho ainda, velho. É engraçado, rapaz. Tô pesquisando aqui pela placa e tá dizendo que esse carro é um Fusca. Que? Ah, velho, é carro roubado, velho. Não vai encontrar. Alonado? Eita, rapaz. Não vai encontrar nunca, mano. Meu Deus do céu, velho. De onde esses caras podem ser, velho? Ah, vamos fazer assim, rapaz. Vamos aguardar que eu vou chamar a polícia aqui e vou dar a instrução pra eles. Aguarda aí, velho. Caralho, velho. Meu Deus do céu. Vou ter que ligar pro cliente lá pra avisar ele, mano. Nossa, mano, uma merda, velho. Onde esses malucos devem ter ido, velho? É, velho, deixa eu ligar pro cliente. Vai que essa moto aí tem GPS, né, mano? A gente consegue localizar ela, né, mano? Moral, parça. Meu Deus do céu, velho. Falei com o dono da moto ali, ele falou que tem rastreador. Ainda bem, mano. Eu vou acionar o rast... Ele falou que vai tentar pegar a senha lá que perdeu a senha do aplicativo e vai passar pra mim pra eu poder rastrear a moto e já ir atrás, tá ligado? Ele tem que passar para o copom, o QTH, que aconteceu com o QRU, pra poder resolver essas questões aí. Véi, acabei de falar com o dono da moto, mano. Ele falou que a Hornet tem rastreador, beleza? Só que pra ajudar mais ainda, ele esqueceu a senha do aplicativo. Ele falou que tá tentando recuperar a senha lá com a empresa e já vai passar pra mim pra eu poder rastrear a moto, beleza? Ah, beleza. Então, pessoal aí, ó, já pega essas informações, já passa lá pro pessoal da P2, entendeu? Fazer aquela investigação. Que é CL, hein? KCL. Já pode também rebocar esse veículo aí e levar pro pessoal lá da 35 lá. Procura o meu filho lá, o Claudinei Pinto, entendeu? Pra fazer a investigação aí e descobrir esse carro plonado aí, tá bom? Então deixa eu pensar daí. Vambora, véi? Vambora, né? Caraca, véi. Não acredito, mano. Que Deus, nossa senhora, véi. Tem um tanto de polícia que veio aqui, mano. Você que tá maluco, véi. Vai, deixa eu entrar aqui, véi. Aí. A gente tá fazendo alongamento aqui, ó. Aí, véi. Tá fazendo o quê, véi? Alongamento. Pera aí, mas você deve ser travado aí. Cuidado, né? Deixa eu ver aí, véi. Pera aí. Eita, tá gelando pra caramba esse negócio aqui, véi. É porque eu fico aí muito tempo ali com o guarda. Então, pra aí, eu vou te ajudar a esticar. Nossa, tá bom. Tá gelado daqui, mano. Aí. Aí. Bora, bora. Aí, vai, tá gelando, véi. Ô, véi. Não acredito, mano. Só acontece comigo esse bagulho. Roubaram a roda do cliente, mano. Tem que ir atrás do equipe. Que esses malucos aí, tio. Esse cara tá forgado. Caraca, a gente vai resolver isso aqui. Mas esses policiais pararam bem pra caramba aqui também, né? Ó, roubaram. Lembra que roubaram a XT na época? A gente descobriu. Só que foi o pessoal ali da favela do exército. Que verdade, rapaz. É, mas vocês já pacificaram lá, né, véi? É, já pacificamos, já. Eles recuperam? Olha, o Thiago comprou a XT, né? Quando foi ver, era a minha, a XT trocou a placa só, tá ligado, mano? Hum, então o Thiago tem participação nesse roubo? Ai, caramba. Não sei, véi. Eu só sei que eu tô... Nossa, mano. Cuidado, véi. Cuidado. Tá maluco, véi? Calma, calma. Tá maluco, véi? Vai devagar isso daí, tio. Aqui não é 4x4, não. Meu Deus, véi. Vamos lá pra casa lá, que assim que o cliente conseguir a senha lá, ele vai me passar. Eu vou ir atrás de essa moto dele aí, beleza? Cuidado, véi. Calma. Eita. Não chegamos na tua casa aqui. Não, na minha casa. Vamos embora, véi. Mas tu mora na rua, tu não tem que ir. Casa ali, cara. Aqui, rapaz. Não, na minha casa. Tchau, tchau.